se você quiser mudar seus resultados você tem que mudar seus comportamentos e seu nível de entrega não, eu não vou lá na frente porque o fulano vai olhar, o problema é de quem olhar é você que precisa da bênção é você que precisa de uma visita de Jesus passando na tua casa porque chega de andar em círculos chega de viver a mesma situação chega do tempo todo ser a mesma coisa não, está na hora de mudar você é filho, você é filha de um Deus Todo-Poderoso você não pode perder essa guerra não pode você não pode perder essa luta saia logo desse lugar e venha pra cá em nome de Jesus você não pode deixar o diabo ter brecha pra entrar e atacar tua casa não você vai voltar pra casa hoje com espada pra ser aquele demônio que costuma de vez em quando aparecer lá aparecer achando que vai fazer graça você vai pegar tua espada e vai dizer assim dessa vez vai ter luta porque aqui você não entra mais aqui você não faz mais arruaça você não pode aceitar algumas coisas que acontecem na sua vida como se isso fosse normal tem gente que não prospera e acha que aqui o país está em crise não, são dores que não foram resolvidas filho que não se relaciona bem com o pai não prospera menina que tem problema com o pai tem esterilidade meninas que tem problemas com a mãe vai ter síndrome do pânico e depressão tem que curar o ventre pra curar a alma depois que você curar o que da casa fez com você a tua vida nunca mais vai ser a mesma você quer ter um ministério próspero? você quer ter um ministério de resultado? você precisa consertar o que aconteceu na sua casa minha mãe veio pro Rio de Janeiro com 7 anos de idade sergipana minha mãe foi vendida como escrava passou a vida morando na casa de um, na casa do outro apanhando com 7 anos puzeava em cima de um banquinho pra ter que comer e que vestir até que ela conhece meu pai gravida de mim e a patroa dela colocou na cabeça dela que meu pai ia deixá-la levou ela para uma clínica de aborto depois que ela tinha tomado anestesia já estava pronta pra fazer a coleta sem nunca ter ouvido a voz do Senhor Deus badou no ouvido dela e disse sai daí porque eu tenho uma obra na vida dessa criança e minha mãe saiu de lá a vida da minha mãe não foi uma vida fácil porque as irmãs do meu pai não aceitava meu pai ia trabalhar e as minhas tias batiam na minha mãe e eu lembro que um dia minha mãe muito chateada com muitas coisas olhou pra mim e disse o seguinte se eu tivesse te abortado eu não passava o que eu passo hoje aquela palavra entrou aqui e eu comecei a cultivar na minha mente que minha mãe não gostava de mim que minha mãe só gostava do meu irmão internamente eu comecei a desenvolver raiva eu lembro que com 13 anos eu fui chamada pra pregar num congresso da Assembleia de Deus lá em Barier era um congresso da UFAMADIN era uma igreja de referência todo mundo que pregava queria pregar lá e nessa época eu ainda era uma novidade da minha cidade que havia começado a pregar com 7 anos de idade e aquela era a oportunidade da minha vida mas a mensagem era sobre perdão você não tem autoridade pra falar sobre coisas que você não venceu e aí o Espírito Santo começou a me confrontar a oportunidade é boa mas a autoridade você não tem a oportunidade é boa mas essa palavra você não pode pregar porque se pregar vai ser só repetição de palavras não vai ter resultado o resultado da palavra é validado pela autoridade daquilo que eu venci e faltando uma semana pra esse congresso eu chamei minha mãe pra conversar e eu pedi perdão a ela ah pastora mas não foi ela que te disse mas a ofendida fui eu se o problema foi em você resolva você não fique esperando o outro tomar atitude pra resolver o que você pode fazer e eu fui lá e disse a ela como eu me senti falei me perdoa porque eu estraguei sua vida me perdoa porque a senhora passou tantas coisas difíceis depois que eu nasci mas eu faço uma promessa com a senhora eu vou te dar as maiores alegrias da sua vida eu disse pra minha mãe escreve porque um dia Deus vai me levar tão longe tão longe tão longe que o meu ministério vai te calçar vai te vestir vai te sustentar e vai te honrar nós choramos nos perdoamos eu fui pro congresso preguei foi uma benção 80 jovens batizados com o Espírito Santo salvação de alma e a palavra liberada o céu pegou tenho hoje 43 anos prego desde os 6 já rodei 12 países da Europa o Brasil quase todo eu já conheço agora em outubro tô indo pra América porque a promessa se cumpriu o meu ministério calça minha mãe veste minha mãe coloca a móvel dentro da casa dela acabei de abrir uma loja de roupa pra ela porque é uma palavra nada é uma palavra cumprida desfoca da dor você vai focar agora em resolver porque eu vim te dizer nessa noite vai parar de doer eu vou dizer de novo vai parar de doer a primeira coisa que tu vai recuperar nessa noite é a tua saúde emocional e espiritual então fecha teus olhos aí agora em nome de Jesus começa a orar e dizer pra Deus eu decido que não vai doer mais vai começa a dizer eu decido que não vai doer mais diga eu perdoo eu libero eu encerro talvez você tenha que perdoar a você mesmo diga pra Deus o nome de quem você tem que perdoar diga pra Deus que você quer recuperar a alegria recuperar a paz o gozo da salvação abre a tua boca porque enquanto você ora um altar de adoração está sendo construído e quando o altar é construído um avivamento é acionado e Deus me trouxe aqui em Senador Caneto pra dizer pra você que a tua vida nunca mais será a mesma abre a boca abre a boca abre a boca abre a boca porque se a dor quis te calar a cura vai colocar um cântico de alegria um cântico de alegria na tua boca e agora recebe alvará de soltura eu declaro agora no nome de Jesus que todas as correntes espirituais que estava prendendo teus pés que estava prendendo a tua alma que estava prendendo as tuas emoções que estava prendendo o teu ministério elas recebem ordem pra ser quebradas agora toda algema espiritual está sendo aberta agora toda a estrutura de falência sobre a tua vida sobre a tua casa tá cancelada agora o sangue de Jesus Cristo passa agora nas tuas emoções passa agora na tua alma passa agora no teu coração ele vai apagar todo o vestígio da dor você não é o que te aconteceu e o que fizeram contigo não vai te sequelar você vai ser o maior da tua casa assim como o jovem foi o mais ilustre você também será prepara prepara segura prepara prepara porque começa agora o movimento de libertação e de mudança prepara 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 o céu nessa noite decidiu abraçar a tua alma seja cheio seja cheia seja cheio seja cheio seja cheio laço de morte cai por terra agora cai por terra agora cai por terra agora cai por terra o Deus do livramento está me dizendo tem livramento de morte aqui neste lugar Jesus vai passar na tua casa canal aliança vídeo aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida louvores palavra oração são mais de mil vídeos publicados para abençoar milhares de vidas inscreva-se no nosso canal deixe o seu like comente e compartilhe e tem o no Obrigado.